E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável por este canal onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e derradeiro neste domingo, o Noite Alvinegra. Já tivemos o giro, ali a análise da coletiva, só não tivemos almoço com o TF porque eu tinha que resolver algumas situações no Rio, tanto é que eu adiantei um conteúdo aqui pra vocês. O Vasco venceu o Confiança por 2x1 e também é outra equipe que está muito próxima ali ao Botafogo dentro do G4. Uma reação do Cruz Maltino comandado pelo Fernando Diniz, algo parecido que aconteceu conosco, essa mudança de técnico parece que fez bem nas estruturas de São Januário, mas o Vasco não jogou nada hoje contra a equipe do Confiança, teve um lance que foi, na minha opinião, fundamental para a vitória do Cruz Maltino. Um pênalti claríssimo, não marcado pelo Rafael Claus e a partir desse pênalti não marcado, o Vasco no lance seguinte fez o seu gol com o Cano, depois 2x0, o Confiança diminuiu para 2x1 e a partida tomou esse rumo e a diferença do Botafogo para o Vasco caiu para 5 pontos. Ouviram o que eu falei? A arbitragem beneficiou o Vasco. No jogo contra o Brusque já teve ali uma linha que foi marcada erroneamente e o Vasco acabou sendo beneficiado. O Vasco, durante muitas rodadas, teve ali arbitragem com alguns lances controversos e eles viam a público direto, reclamando, reclamando, sendo bem grosseiros as reclamações e parece que o fio mudou. Além do fio dentro de campo, da boa fase, a bola ter começado a entrar, lances que poderiam gerar gols, acaparam, pararam de entrar, também você conta hoje com uma benevolência de árbitros. Botafogo não. A nossa fase não é boa, nós não vencemos os dois últimos jogos, empatamos com vitória e perdemos ontem no estádio Nilton Santos. Mas nessas duas partidas, nós tivemos lances polêmicos. Até agora, nós não tivemos uma resposta nem do Botafogo e nem da CBF a respeito do gol do Rafael Moura. O que foi marcado ali? Vão deixar tudo como está? Parece que é isso que acontece dentro do Botafogo. Ninguém comentou nada. O lance morreu. E ali foram dois pontos. A expulsão do Canu, o que ela ocasionou que o Gilvan continuasse como titular do Botafogo na partida de ontem. O lance do Chay é um lance de interpretação. Estava 2x0, 1x0, perdão, para o Botafogo. O Botafogo muito melhor que o Havaí naquela perna da partida. O glorioso voltou melhor do que a equipe de Santa Catarina. E o árbitro Gerson Moreira, que é da Federação Goiana de Futebol. Isso já não está certo, né? De você colocar um árbitro de uma federação onde tem um clube que estava literalmente focado naquele jogo. Não era para ser um árbitro da Federação Goiana. O Botafogo já tinha que ter reclamado disso. E teve o lance do Chay, que foi um pênalti que, na minha opinião, lá do estágio Newton Santos, eu achei pênalti. Depois, vendo o replay, achei que ele foi tocado. Aí você fala, ah, teste não foi nada. Cada um tem uma interpretação. E no meu caso, já vi lances sendo marcados daquela maneira. E nada foi marcado. E logo em seguida o Botafogo tomou a virada. Não estou justificando, antes que alguém fale, ah, está justificando. Não, não estou justificando. Estou falando que falta um pulso firme da diretoria do Botafogo em alguns momentos. O Freeland não falou nada a respeito do lance contra o Vitória. Ontem, ninguém falou nada. Ninguém pressionou a arbitragem depois do jogo para ver o que tinha acontecido. Tem que ter alguma coisa. O Vasco fez isso e está dando resultado. Eu não quero ser beneficiado pela arbitragem, mas o Vasco está sendo beneficiado. Hoje foi. Foi contra o Brusque. Estão tendo ali dois pesos e duas medidas. Isso pode prejudicar o Botafogo. Aliás, já prejudicou o Botafogo. A diretoria não pode ficar calada. Viram o que o Pássaro fez? Liga, rismungue, fale. Esse medo de ser chamado de taxado de chororô, chororô tem que acabar. Repito, isso não apaga a má fase de alguns jogadores e a má fase técnica do time. Mas mesmo jogando mal naquele momento da arrancada, jogamos mal várias partidas e vencemos por 1x0, com bola batendo na trave, etc. E, de repente, essas duas vitórias poderiam dar uma confiança a mais para o Botafogo. Os dois lances do Vitória era a certeza de uma vitória. Contra o Havaí, a gente não sabia, né? Poderia perder o pênalti, poderia acontecer alguma coisa. Mas foi um pênalti não marcado. Mais uma noite, Alvinegra no ar aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp e ajudem o canal do TF. Estamos aí indo para 140 mil inscritos. Daqui a pouco, mais tarde, por volta de meia-noite, nós teremos a análise da rodada. A rodada não foi benéfica para o Botafogo. Vamos ver o que pode acontecer na próxima. Está ali. Dependemos ainda de nós. Depende do Botafogo voltar a jogar futebol. Algo que não tenha acontecido. Uma notícia hoje pegou muitos torcedores botafoguenses de surpresa, né? Foi a respeito da equipe do América Mineiro. O Coelho, que segundo a revista, o site Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado, ele informou que o Coelho fechou um acordo com o americano Joseph Dragosa. E o que tem nesse acordo, TF? Será um trabalho de prospecção do grupo Capital Futebol. Um fundo de investimento será criado para gerir o América Mineiro, um clube de Portugal e outro da segunda divisão da Bélgica. Esse bilionário foi aquele que comprou o Bordeaux da França em 2018, 2019, e não deu muito certo lá no futebol francês. E ele, inclusive, já vendeu sua participação para a equipe do Southampton, da Inglaterra. Eu ouvi muitos torcedores do Botafogo falando Caraca, o Botafogo não vai sair a empresa? Mas o América Mineiro vai sair primeiro? São dois pontos. O grande trabalho hoje do Botafogo é realmente achar uma empresa que queira entrar colocando grana para pagar as dívidas. O Botafogo tem que primeiro pagar as dívidas. E esse é o grande ponto. A dívida do América Mineiro não chega nem aos 100 milhões de reais. Comparada do Botafogo é de um bilhão. Mas, em contrapartida, o Botafogo tem mais camisa, tem mais peso, tem mais possibilidade de arrecadações. Mas é o caso parecido com o que aconteceu com o Bragantino. A Red Bull foi em cima de um time que não tinha dívidas, praticamente, que eles puderam pegar as operações e, hoje, colocaram a equipe de Bragança Paulista ali na final da Copa Sul-Americana. E esse é o grande ponto do Botafogo. Encontrar uma empresa que queira investir capital, tanto para pagar as dívidas e assumir ali o futebol do Botafogo. Agora, com a nova lei da SAF, a expectativa é que tudo continue andando bem. O Botafogo segue negociando, segue em conversas com possíveis interessados, mas ainda não tem nada que seja ali para fechar o contrato. Tem muitas conversas acontecendo. Existe hoje, existe dentro do clube, uma expectativa que o negócio aconteça. Tem o senhor Jorge Braga, que está ali bem interessado em conseguir um parceiro investidor para o Botafogo. Mas ainda não aconteceu. E o acesso para a Série A é de suma importância para atrair novos investidores. Claro, porque é isso, a receita aumenta e etc, etc, etc. Mas é isso. O América Mineiro e outras, talvez outras equipes menores que o Botafogo, tenham esta facilidade por causa disso. Menos dívidas, o investimento será totalmente no futebol e o retorno será um pouco mais rápido por causa de você colocar o seu capital apenas naquilo que você tem para investir. Para aumentar os ganhos, aumentar as possibilidades. e etc. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um Noite Ovinegra chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mas tais, estarei de volta com mais um giro de notícias aqui no canal do Teve. Beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto